Brasília é muito mais que política. As ruas e a população fazem desta a capital cultural do Centro-Oeste para os brasileiros e juntos comemoram seus 60 anos de vida. Esta cidade tão bela e com enorme potencial, traz um evento que une os olhares e os corações de todos os amantes da fotografia. São tantos detalhes, formas e belezas que a cidade destaca o encontro do moderno com o bucólico, tanto em sua arquitetura quanto em natureza. Pensando nesse enfoque, apresentamos o Brasília Foto Expo 2020, um evento voltado para todos. Uma imersão no universo das imagens, opiniões e referências de diversos entusiastas da fotografia em um ambiente único e exclusivo. Aqui, empresas e expositores dividem um espaço especialmente desenvolvido para a troca de experiências e conhecimento, além de pontos de exposição, comercialização, divulgação e tudo para criar uma rede de conexões incrível. O seu grupo, coletivos de fotógrafos, perfis de Instagram, cursos, faculdades, concursos e festivais de fotografia também podem fazer parte do Brasília Foto Expo em um espaço exclusivo. Aumente a sua visibilidade e atraia novos participantes. Basta acessar nosso site para criar esta experiência única em uma das maiores exposições de fotografia do mundo.